Gente, eu deixei uma grande palavra, se encontra no Salmo, capítulo 25 Pastor esqueceu a Bíblia em casa Saia as pressas, não era os planos Que honra você me dar hoje Que honra Não eram nossos planos, né? Obrigado Mas e aí, você está aí tão com pressa Não corre, vai devagar Amém? Diz assim a palavra do Senhor No Salmo, capítulo 25, verso 12 Eu vou chamar a atenção de alguém nessa noite Eu creio Você não vem aqui por acaso Existem pessoas que precisam receber uma palavra forte O pregador vai te dar uma palavra forte Eu vou anteceder Eu vou dar uma sobrença É uma coisa ao contrário Vai adotar a sua boca Mas o pregador vai te dar aquela feijoada nesse calor Para tu suar de verdade, sabe? Porque nós precisamos de palavra Homem de palavra É o que precisamos nos últimos tempos Diz assim no verso 12 Qual é o homem que teme ao Senhor? Aqui tem uma interrogação Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele faz uma pergunta Tu teme ao Senhor? Qual é o homem que teme ao Senhor? Aleluia Qual é o homem? Diz assim Ele ensinará o caminho que deve escolher Ele vai te ensinar O caminho que você deve escolher Ele não vai te obrigar Ele te dá uma condição Quem já escolheu Jesus nessa noite? Quem já escolheu Jesus nessa noite? Você já escolheu Ele? Já decidiu no seu coração? Já escolheu, né? Agora Ele tem uma palavra para você e para mim Você já decidiu de verdade? Então mergulha Mergulha na minha presença Não para de ficar no raço Eu quero te conhecer na profundidade Eu quero que você mergulhe na profundidade Porque Deus, Ele quer te dar, irmão É tudo Ele não quer te dar um pouquinho dEle, não Ele quer dar tudo dEle Ele quer que você seja um crente completo Porque muitos ficam chorando em nosso meio Porque o Espírito derrota Porque ainda não conhece O Senhor na sua essência Ele conhece de ouvir Mas de experimentar Não conhece E por isso um monte estão desistindo em nosso meio Escolheu Ele, irmão Então mergulhe agora na presença dEle Amém? Para de ficar no nome de Jesus Olha, né?